Olá, bem-vindos e bem-vindas ao Fundo do Baú Eleições. Eu sou a Luciana Liviero e agora você vai conhecer um lado bem diferente dos candidatos à Prefeitura de São Paulo. É uma entrevista que vai mostrar a história de vida dessa pessoa que quer sentar na cadeira de prefeito da cidade. E pra isso, nós vamos remexer o baú de recordações pra descobrir momentos que marcaram a vida delas. Então, vote consciente e ajude outras pessoas a votarem consciente também compartilhando esse vídeo. Deixa o seu like e vamos nessa! Gilmar Tato, candidato do PT do Partido dos Trabalhadores, tudo bem? Tudo bem, Lu? Um prazer estar aqui no seu programa, diferente. Confesso que estou apreensivo de saber exatamente como você vai conduzir isso, mas é uma entrevista totalmente diferente, não estou acostumado a dar esse tipo de entrevista, mas é muito legal. Estou curioso. Que bom, Gilmar, que bom. Justamente é essa a ideia, né? A gente fala muito do político, do político, mas quem é a pessoa? Eu acho que é importante a gente saber um pouco o histórico, né? De onde você vem. E eu sei que você veio de Corbelha, no Paraná, que você nasceu no dia 25 de junho de 1965, portanto está com 55 anos. Sei que você teve nove irmãos, que é muita coisa, né? E eu queria começar pelo seu nome, que é muito curioso, porque é Gilmar Agostinho Tato. E o seu Gilmar é com J, e não com G, que é, por exemplo, do Gilmar Mendes, que tanta gente lê aí nos jornais ultimamente. Isso deve ter sido um motivo de confusão na sua vida, né, Gilmar? Com certeza. Eu acho que foi um erro da pessoa do cartório, a impressão que eu tenho. Os meus pais, eles são... Eu sou neto de italianos. Então, a minha mãe e meu pai ainda têm um sotaque muito forte, porque lá na... Bom, primeiro, meus pais são do interior do Rio Grande do Sul, e a maioria dos meus irmãos, os meus irmãos mais velhos, do interior do Rio Grande do Sul. E nós fomos... Eles foram para o Paraná, e eu e meu irmão mais novo, nós nascemos no interior do Paraná, ali em Corbelia, que você falou. O município de Corbelia é a cidadezinha, mas, na verdade, pertence ao distrito da Penha, que era... A gente morava na roça, num lugarzinho chamado... Tinha um rio chamado Richo Mundo. Mas, enfim, eu acho que tem a ver ou o sotaque do meu pai, e da minha mãe, acho que foi o meu pai que foi lá registrar, e o cara do cartório... Mas, enfim, o cara errou. O que é essa? Eu sou o professor da minha vida inteira, assim, né? Porque eu sempre tenho que ficar falando Gilmar com Jota. Será que ele chegou lá e falou Gilmar? É isso? É, mas a minha mãe e meu pai, principalmente a minha mãe, ela não fala Gilmar, ela fala Dirmar. Dirmar. Ela tem um sotaque... Ela tinha, né? Ela faleceu. Ela tinha um sotaque, principalmente a minha mãe, que eu fiquei mais tempo com ela. Meu pai, eu tinha 22 anos quando meu pai faleceu, aqui em São Paulo ainda, e a minha mãe faleceu ano passado. Mas, conforme ela ia envelhecendo, ela aumentava ainda mais o sotaque dela. E ela me chamava de Dirmar. Dirmar. Ela não conseguia falar Gilmar. Não conseguia. E hoje foi... Eu não sei se na hora de... Mas, enfim, o cara lá no cartório, o escrivão, ele errou e isso criou um transtorno para a minha vida toda. E agora não, porque a gente acaba ficando mais conhecido, vai diminuindo bastante esse transtorno. Mas, enfim, acaba sendo diferente. Acaba sendo diferente. E todos os meus irmãos, Lu, todos os meus irmãos, o nome do meio geralmente é de santo. Então, Augustinho, você tem... Cada irmão tem o primeiro nome, o do meio e o sobrenome Tato. O do meio é o nome de um santo. Para você ver que a minha família, ela é bastante religiosa. Meus pais... Duas coisas meus pais sempre obrigavam a gente a fazer. Era não faltar na escola. A gente morava num lugar que nós andávamos uns três quilômetros todos os dias, de terra, para ir para a escola. Mas... E, geralmente, família grande no interior, naquela época, tinha... Os pais tinham filhos para trabalhar na roça. E era comum, mesmo meus amigos, que eles abandonavam a escola para trabalhar na roça. E, felizmente, meus pais não deixavam a gente, assim, desistir da escola. Eles obrigavam a gente ir na escola. E eu agradeço muito isso. Hoje, eu já tenho mestrado, estou fazendo doutorado, e tem muito a ver com isso. Então, essa coisa... E a outra era ir na missa. Nós tínhamos que ir na missa todos os domingos, todos os domingos, antes de... Para jogar bola depois, aos domingos, porque a gente trabalhava... Estudava na parte da manhã, trabalhava à tarde. E, no final, ia aos domingos, a gente podia jogar bola depois de ir na missa. Depois de ir na missa. E essa tradição, vamos chamar assim, quando nós viemos para São Paulo, eu vim para São Paulo com 13 anos. E nós fomos morar na periferia da Zona Sul de São Paulo, na Capela do Socorro, e fomos na igreja, numa comunidade igreja de base. E lá tinha um padre progressista. Não vou falar comunista, porque... Um padre progressista. E esse padre, nós começamos a participar de grupos de jovens, já com 14, 15 anos. E foi ele que falou, olha, está acontecendo algumas coisas diferentes, lá no ABC, em São Bernardo, o surgimento do Lula. E foi assim que nós entramos na política, nas coisas sociais. Então, eu devo muito a minha vida à igreja, nesse sentido. Porque os meus pais, os meus pais não tinham relação nenhuma com a política. Votavam. Eu lembro que ele não gostava do Brizola, por exemplo. O meu pai não gostava do Brizola. Achava ele comunista. Mas não tinha nada a ver, assim, sabe, de política. E foi justamente no surgimento do PT que nós começamos. E criamos essa coisa grandiosa que é o PT hoje. Mas a gente não tem uma tradição de políticos. Percebe? E tem uma coisa engraçada. Eu vou entrar no espírito do seu programa, está bem, Lúcio? É por aí. Tem uma coisa que eu considero, assim, acho bastante engraçada. É que uma das brincadeiras que a gente fazia lá na... Lá na Incorvelha, no Rancho Mundo, portanto, nós íamos, às vezes, numa encruzilhada, onde passava uma estrada, né? Uma avenida, né? Estrada, de terra. E a gente ficava esperando os carros passarem. E, geralmente, por dia, passavam cinco, seis carros. E, às vezes, eram os mesmos, né? Que eram o carro, ou num táxi, ou alguma entrega, tal. E nós ficávamos, assim, na beira da estrada, crianças, moleques, piar, uma chama piar, para adivinhar qual carro que ia passar primeiro. Então, a gente ficava brincando. E... Era muito roça mesmo, né? Era bem... Era bem roça. Era bem roça. Você deu uma ideia? Ô, Lúcio... Isso era bom o que lá? Eu vim conhecer... Eu vim conhecer televisão. Nós não tínhamos energia elétrica, não tinha nada disso, tá? Eu vim conhecer televisão, assim, eu acho que eu tinha uns oito anos para ver uma televisão, né? E aí, quando eu vim para São Paulo, eu vi aquele monte de carro, um atrás do outro, sabe? O congestionamento, aquela fileira de carro, um carro atrás do outro. E eu achei aquilo uma maravilha, você não sabe a minha alegria de... Tanto que... Depois que eu vim descobrir que é o inferno da cidade de São Paulo, e eu me tornei o secretário de transporte que mais tempo ficou na Secretaria de Transportes. Então, são as contradições da vida, né? Eu adorava carro lá no Paraná, e depois o pessoal fala que eu odeio carro, que eu só penso em transporte coletivo, só penso em bicicleta, só penso em ciclovia, só penso em querer abrir a rua para as pessoas. E... Ah, depois eu vou falar da bicicleta para você, que eu acho que é legal falar essa história. Aí, o... E a minha vida, eu não nasci, portanto, em berço de ouro. Eu não tenho fotos de criança. Não tem. A gente realmente era... Assim, não era pobre de passar fome. Eu não posso dizer, porque lá tem muito aquela... A agricultura familiar. Então, nós mesmos plantávamos as coisas, né? O arroz, o feijão, a batata, o trigo. Meus pais, a gente plantava uva. Eu amassei muito uva nos pés, sabe? Mas não existia o dinheiro. E quando tinha um dinheiro, a gente às vezes trocava um saco de feijão ou uma galinha para comprar um sal, açúcar, as coisas básicas, o café, as coisas que a gente não produzia, sabe? Mas por que eu estou fazendo essa história? Porque uma foto que eu vou mostrar para você é na minha primeira comunhão. Eu acho que eu tinha uns sete, oito anos, não lembro. E a foto era comum naquela época, que era, tipo, a primeira foto que aparecia dando uma criança. Era a primeira comunhão. E essa foto, eu fiquei muito bravo naquele dia porque a minha mãe, o meu pai, o meu irmão mais velho, agora não lembro, colocou o meu irmão mais novo para tirar foto comigo. Então, você vai ver a foto da primeira comunhão. Eu de uma camisa branca, evidentemente nova, né? Porque a primeira comunhão é uma coisa muito especial para os catóricos, né? Para as famílias catóricas batizadas na primeira comunhão. E aí eu estou com uma vela, uma vela grande, com um terço, uma camisa branca, um cara de coroinha e o meu irmão do lado. Eu acho que foi a primeira foto que eu tirei e eu tenho até hoje. É uma lembrança. Tirou o seu protagonismo, né? No seu momento de oficial, né? É. E hoje eu saio na rua, a quantidade de gente fica tirando foto de mim, assim. Tem tantas que eu nem ligo mais. Então, é isso. Eu não joguei... Eu jogava a bolinha de gude na rua, brincava, tudo, tudo, era tudo na roça, tudo, 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 né? E aí... Essa coisa da religião, você levou para a vida, você continua frequentando igreja, tudo mais? Menos agora, mas eu continuo, eu continuo sendo uma pessoa religiosa, né? Assim, temente a Deus, acredito, volta e meia. Agora menos, né? porque não dá para ir na missa, né? Nós somos famílios de católicos, os meus filhos são batizados, eu sou casado aqui, ó. Posso mostrar para você? Claro. Ó, eu tenho aqui, tenho dois filhos, tem a Adli, que é a minha mulher. A descendência dela é muçulmana. Pode trazer mais aqui para a sua câmera, mira aí na sua câmera. Isso aí. Não, aí, perfeito. A ascendência dela é muçulmana? É, ela é muçulmana, árabe, né? Árabe, mas não é praticante, não. Aí você tem aqui a Fernanda, que é a mais velha, hoje advogada, formou uns dois anos atrás, três anos atrás, tem o César, que está terminando esse ano em engenharia, e tem uma foto, eu estou entrando no seu espírito, já que você não quer falar de política, eu vou entrar no seu espírito. Essa é a foto mais legal que eu acho deles. Esse é o César Sapeca, acho que não dá para você ver, né? Que graça, está dando sim. Ó. Que graça, que primeira foto. Essa é a foto linda deles, quando era criança. E... 25 anos de casado, não é isso? Eu tenho quantos anos de casado? 20, quase 30 anos. A Fernanda tem 23 anos, eu tive filho depois de 5, 28 anos de casado. Que maravilha. filha. Mas é muito legal, assim, eu não posso, eu não posso reclamar da minha vida. Eu fui um vencedor, né? Gosto, aqui eu venci, comecei a trabalhar com 14 anos de office boy, carteira assinada. Eu não podia, eu comecei no mês de junho trabalhar, só que, naquela época, a lei, ela falava que tinha que ter 14 anos para ser registrado. Então, eu tive que esperar. por isso que a minha carteira profissional, ela é dia 1º de julho. Você falou que o meu aniversário é dia 25. E, então, eu comecei dia 1º de julho, mas, na verdade, eu comecei a trabalhar no mês de junho, um mês antes, de office boy, e comecei a conhecer a cidade. Comecei a conhecer a cidade, de office boy, e aí fui, fui, enfim, fui trabalhando, e tal, entrei no PT, virei deputado estadual, federal, 18 anos de governo. E eu, eu tenho uma, e eu tenho uma coisa, eu vou mostrar um negócio para você que é muito engraçado. Eu fiz, dos quase 500 quilômetros que tem de ciclo-vias na cidade, e eu acho que eu fiz umas 420 quilômetros, assim, a maioria. Então, eu fiz muito ciclo-via quando fui secretário de transportes. Foi uma bagunça. E aí tem uma coisa, uma mania, que agora diminuiu bastante. O pessoal tem uma mania de ficar me dando camisa de bicicleta, fica me dando bicicletinha. Graça, que linda. Eu tenho muitas bicicletas, tá vendo? Essa aqui é a minha preferida, é uma delícia essa bicicleta. Você anda? Ando, ando, ando. Eu, 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 eu sempre que, sempre que dá, eu dou uma volta de bicicleta, dou uma, não andava na Paulista, na região central, e, mas, eu, eu ando de bicicleta. não, agora, agora não dá, porque tem que, tem que ter uma agenda muito corrida. E mesmo aos domingos, não está dando mais. Mas, geralmente, eu ando aos domingos. Os domingos, quando, quando tinha mais tempo, eu andava. Eu gosto de, de andar. Como é que foi essa vida com nove irmãos, hein? Muita gente em casa, hein? Você explicou, interessante, né? Realmente, os pais, então, tinham muitos filhos que era para ajudar no trabalho da rua mesmo, mesmo, né? Era, assim, o princípio é esse, vão ter filhos para ajudar na roça, para ajudar a trabalhar na roça. E era comum, naquela época, você ter as famílias grandes. E como é que foi depois, quando você foi fazer, entrou na faculdade, e tudo mais? Para os teus pais, imagino que isso tenha sido muito importante, né? A sua juventude, aí que você já começou a entrar em UNE, a dar os primeiros passos na política, né? Olha, para você ter uma ideia, assim, nós nunca ficamos todos irmãos ao mesmo tempo em casa. Eu tenho irmãos mais velhos, e uma irmã, assim, mais velha, que às vezes eu ficava, eu vinha conhecer quando eu já estava com uns cinco, seis anos, porque eles vieram para São Paulo. Por que nós viemos para São Paulo? Porque os meus irmãos mais velhos, os quatro mais velhos, eles eram seminaristas, eles cresciam, iam para o seminário, perto lá de Corbel, numa cidade chamada Toledo, e tinha uma congregação chamada Verbo Divino. E esta congregação, ela tinha uma sede em Araraquara, que foi quando o meu irmão, o segundo irmão, o meu irmão mais velho, foi, e tinha em Santo Amaro uma congregação Verbo Divino, na rua Verbo Divino, hoje lá em Santo Amaro, ali na Chácara Santo Antônio. E foi por isso que eles, os meus irmãos mais velhos, vieram para São Paulo. E aí eles saíram, eles saíram da congregação, começaram a trabalhar e foi trazendo. Cada ano, tipo um irmão. Então, eu sou da última leva. Eu vim com outros quatro, três irmãos. Você é qual? Na escadinha, você é qual? Eu sou o pinútil. Eu sou o pinútil. Eu sou o pinútil. Então, nós viemos na última leva. Para você ter uma ideia, nós tivemos, meus pais, nós tínhamos onze alqueres de terra, lá nesse lugar. e a gente comprou uma casa aqui na periferia de São Paulo. Aí eu voltei uns dois, três anos atrás, lá naquele local onde a gente tinha as terras. O dinheiro, naquela época, de comprar, foi a terra que nós vendemos lá, foi uma casa que nós compramos aqui. Hoje, a terra vale lá dez vezes mais do que o valor da casa, dessa casa, que eu acho que não pertence mais à família, eu acho, não sei de quem é a casa. Para você ter uma ideia de como valorizou muito a terra lá no Paraná, naquela região, que foi uma reunião de muita mecanização, nos anos 70, era muito mato. Quando meus pais foram para lá, era mato puro, muita onça, muita cobra. é perto de Cascavel, Cascavel não é por... não é assim, porque tinha muita cobra. Eu nasci na minha infância, a gente convivia muito com cobra mesmo, sabe? Oro, tu. Eu tenho um favor de cobra, em função da... quando eu era criança, porque a gente convivia com esses bichos todos, medo de a noite ter gato do mato, onça. Eu falo isso para os meus filhos, eles não acreditam. Eles não acreditam. Eles falam que não, que não é verdade, sabe? Curioso também que você ainda tem o sotaque, você mora aqui há quantos anos já, mas a gente ainda escuta ali umas escorregadas bem paranaense, né? Tem, tem, tem. Assim, dá um R arrastado, sabe? Nós fechamos a porta da casa à noite, não era por ladrão, nada disso, era para não entrar bicho, não entrar cobra, não entrar... Eu conto essas histórias, eu conto essas histórias, o povo não acredita. E olha que eu não peguei a fase inicial, né? Meus pais, meus irmãos chegaram primeiro, eu nasci, acho que três anos depois que eles foram para o Paraná. Então, a minha vida é uma vida assim, que começou na roça, tem uma história muito forte relacionada à questão da igreja, e foi através da igreja que eu comecei a participar da política social. E a militância, a minha mãe, ela ajudou muito nisso, assim, é uma pessoa muito centrada, eu fico imaginando, ela teve dez filhos e ainda trabalhava na roça, entendeu? Olha a personalidade dela. E aqui em São Paulo, quando nós começamos no VT, o meu pai, ele xingava tanto, e a minha mãe, ela ia ficar muito preocupada com a gente, mesmo ela participando da igreja, mesmo... Mas é que a gente se envolveu demais, então a gente acordava de madrugada para fazer panfletagem em pontos de ônibus, pontos iniciais de ônibus, e depois pegava o ônibus e ia trabalhar. Aí, fim de tarde, ia para a escola, e quando dava final de semana, a gente ia fazer, conflitar na importância de fábrica. Então, foi uma vida muito agitada. A minha adolescência, assim, na cidade de São Paulo, foi muito de militância política, sabe? Era trabalhar durante o dia, estudar à noite, militância política no final de semana. Tinha pouco tempo para namorar. E aí, encontrei a Adri, a gente casou. E... Dava para namorar também. Dava para namorar. Então, passou muito rápido. Hoje, eu vejo, sim, passou muito rápido. E tudo que a gente construiu na cidade... É por isso que eu sou muito grato a essa cidade, porque ela me deu tudo, tudo que eu tenho, ela me deu. E eu tive a oportunidade, Lu, de fazer coisas que eu senti na pele. Entendeu? Então, almoço e janta nas escolas, né? Que eu fiz secretário de abastecimento. Eu estudei em escola pública. Eu sei o que era. Trabalhar durante o dia e a noite, você está com fome e não tem comida. Perceba? Então, é isso. Maravilha! Olha, que bacana! Mesma coisa o transporte público, né? Eu pegava ônibus, às vezes o ônibus não tinha cobertura, chovendo, saía da minha casa, não tinha asfalto, eu tinha que pôr aquele plástico no pé até chegar o asfalto, aí você tira o plástico para não sujar de barro, um sapato, um tênis. E no ponto de ônibus, quando chovia, você ficava molhado. Imagina você entrar dentro de um ônibus lotado, molhado, seca a roupa na rua. E aí, quando chegou, e aí, eu virei secretário de transporte. Então, você imagina quando alguém fala para você, olha, secretário, põe um abrigo lá no meu ponto, sabe? Isso dói, então, por isso que eu acho que eu trabalhei muito. É, você sabe o que é. Só para contar aqui para o pessoal, foi em 81 que o Gilmar Tato se filiou ao PT. Então, é um dos mais antigos, um dos fundadores também ali, um pouco depois, na verdade, mas bem no início mesmo do Partido dos Trabalhadores. Gilmar, para a gente encerrar, você é uma pessoa que guarda recordações? Você mostrou para a gente, sabe, bicicletinha, que foi um presente, duas fotos, mas você guarda coisas que você ganha ou alguma lembrança de viagem? Você tem esse hábito ou não? Não tenho, Lu, eu vou dizer, não tenho. Eu tenho algumas coisas, sim, mas eu não sou uma, eu não sei, por exemplo, eu tenho muitos, muitos diplomas, vamos falar assim, eu tenho, eu tenho diplomas de deputado, só de deputado 3, de secretário, de homenagens, eu tenho muita coisa. Aquelas coisas todas que os políticos ganham. Olha, para falar a verdade, eu não tenho, eu sou uma pessoa toda uma desleixada nesse ponto, sabe, eu vou, eu vou estar lá guardado, mas eu não tenho essa mania de ficar colocando no quadro, na parede, porque eu acho que a vida da gente vai passando, vai passando, você vai falando cada vez mais coisa, e às vezes, às vezes, eu guardo alguma coisinha, viagens legais, eu fui, eu já, eu tive a oportunidade de viajar, já fui para a China duas vezes, fui para a Coreia, fui agora, e isso é uma parte a trabalho, sabe, eu era lá na, no governo, quando fui deputado, fui presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico de Desenvolvimento Econômico, então, era muito demandado, e às vezes, eu passeio, sempre que dá, agora menos, para, para, eu procurei viajar com meus filhos, essas oportunidades que eu não tive, e eu sei o quão importante, né, eles conhecerem também outros países, então, eu procurei, assim, na medida do possível, viajar bastante, viajar para coisa que eu não conhecia, você tem uma, ó, eu, eu sou historiador, o historiador que não conhece, quando não conhece o Egito, fruta, o sonho de historiador, eu conheci o Egito, eu vim conhecer o Egito recentemente, sabe, então, são coisas, mas eu estou fazendo tudo aquilo que eu, que eu sonhei, eu estou fazendo, e na medida do possível, eu procuro levar meus filhos, minha família, porque eu sei o que é importante para eles, para a formação deles, a convivência deles, e eles, eu sei que eles agradecem muito por isso, porque eu sou um cara que gosta de viajar, eu gosto muito de viajar. Ah, que bom, quem não gosta, né, viajar é uma coisa, maravilhosa, olha, eu quero agradecer muito, Gilmar Agostinho Tato, a sua participação aqui no fundo do baú, muito interessante, a gente conhecer tão mais aí sobre a sua vida, sua origem, né, a gente sabe que, muitas vezes, o nosso caráter é formado por essas experiências que a gente tem cedo na vida, então, muito bacana, conhecer mais sobre você, sobre a sua trajetória, até chegar aqui, à candidatura, à prefeitura da cidade de São Paulo. Te desejo uma ótima sorte, boa sorte para você e muito obrigada mais uma vez por participar aqui com a gente do programa. Para você também, Lu, você é muito amável, muito legal ter falado com você. Gostou? Deixa o seu like e não esquece de compartilhar esse vídeo, porque você também pode ajudar outras pessoas a escolherem o melhor candidato para a prefeitura de São Paulo. Aperta o sininho para você não perder nenhum vídeo e inscreva-se no canal se você é novo por aqui. A gente se vê. Tchau! 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 Tchau!